Sim, chegou o buff do nosso Aiori de Leão de Armadura Divina, e nesse vídeo eu pretendo apresentar pra vocês como que é realmente o buff que o Aiori Divino teve, já saiu lá no servidor de teste, então eu peguei a live do Kax, tá, que caso você queira ver a live dele completa, que foi onde eu tirei também o vídeo do Sukiô, a gameplay dele, que você não viu, vou deixar nos Kax também, ele apresentou um pouquinho de como que funciona o Aiori Divino, o que que mudou nas suas skills, então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, quais que foram essas alterações e vou comentar também, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Aiori de Sangue, então bora conferir, o Aiori Divino está na tela aí pra gente, e teve algumas coisas que estavam na nossa atualização que não estavam aqui, né, porque é nossa atualização, então a gente visualizando, vimos uma coisa negativa do que foi apresentada aí por geral, inclusive pra mim, tá, tá, pra começar foi o seu aumento de custo, redução de custo, melhor dizendo, ele não teve redução de custo nas duas skills, foi em apenas uma skill que ele teve redução de custo, aí como a gente pode ver aqui, ele teve a redução de custo nas suas skills 2, a skill 3 dele ainda continua custo 2, né, que é uma zica, aí, mas enfim, os efeitos aqui ficaram diferentes, né, eles acrescentaram mais efeitos nas habilidades do Aiori Divino e é isso, a skill 3 dele é, tá interessante, então por isso também que teve aí essa alteração, e falando aí um pouquinho dos status do Aiori Divino, tá realmente precisando de um CR pra potencializar bastante os status do Aiori Divino, porque tá muito defasado, só por comentar mesmo. Ele abriu aqui as suas habilidades, e vamos pegar aqui a habilidade do Aiori Divino que o meu tá até opadinho, né, galera, olha só, um, três, quatro, cinco, é isso que o base dele, pelo menos, podemos deixar no nível 1 também, né, embora renova aqui, ó, isso que o base dele é flop. Aqui, como vocês podem ver, ele tem os mesmos multiplicadores de dano e tal, mas tem essa adição desse texto aqui. Ele vai continuar ainda com o mesmo efeito da eletricidade estática, tá certo? Porém, essa eletricidade estática que dura por três rodados, o inimigo causa menos 10% de dano, ele ainda vai dar um autobuff de 10%. Ele não mostrou na live dele, mas de acordo com as notas também, isso daqui foi alterado de 10% para 15% de redução de dano do inimigo, né, então, mais um potencializador aí de redução de dano do inimigo. Ou seja, o Aiori, ele vai aumentar o seu dano conforme a luta vai prolongando além de em alvos peculiares aí, você pode colocar uma redução de dano estrategicamente. Ah, e outro detalhe também, esse efeito de buff, ele ativa somente em determinados level up a partir do level 3, como vocês podem ver que tem essa adição aqui, dessa informação. Então, ele vai ser mais ou menos a vibe do Saga Maligno. O Saga Maligno só não ganha o buff de provocar no level 3 das suas skills do ataque base, aqui também. no level 3, ele vai ter aí o autobuff por uma rodada, no level 4, duas rodadas e no level 5, três rodadas. A gameplay do Aiori tem que ficar usando skill 2, skill 3, skill 2, skill 3. Então, para ele ter três buffs aqui, ou você só usa o skill 2 dele, tá certo? que eu não sei se isso vai ser interessante, ou se você usar esse trapé de skill 2, skill 3, skill 2, skill 3, ele vai ter o autobuff aí somente o quê? Por três rodadas? Na rodada 5. A menos que tenha duplo turno. Então, é um pouquinho complicado, ainda mais que ele não combina com a Luna, que ele vai acelerando e tal. Então, é um pouquinho complicado. E referente a alteração da sua skill 3, ele também teve um novo acréscimo de texto aqui. Então, só foi uma adição, tá? Ó, o dano ainda continua. Ó, o dano foi melhorado, hein? Cara, o dano dele foi melhorado. Foi pra 350%. Aqui tá, o quê? 300%, né? Aqui é quanto? Ah, não. É a mesma coisa. É a mesma coisa, galera. Ah, agora que eu percebi, ele teve uma redução nerf de dano aqui na sua skill 2, que aumenta o dano dele, né? Foi pra 200%, que atualmente é 300%, como vocês podem ver aqui. E na sua skill 3, aumentou aí pra 350%. Uh, tiro e põe. Tiro e põe. Mas, enfim, pelo menos ele vai ter aí o aumento de dano dele na sua skill 3. Então, por isso que tá legal. E tá ok nesse balanceamento, porque reduziu o custo de energia pra 1, né? Então, ele tem aí também o seu auto-buff. Então, ele vai bufar tanto o ataque 2 dele, o ataque base, o ataque 3 dele, o ataque da passiva dele, do level 4, né? Então, ele vai tá aumentando o dano de todas as skills. Então, calquei esse nerf pra falar a verdade. Eu já imagino que eles já tem lá escrito como é o CR do Ayori Divino. Então, tipo, eles sabem o que que eles estão querendo fazer com o Ayori Divino. Beleza? Então, é isso pra vocês perceberem. E o outro que que teve, né, de adição, é esse efeito aqui, 10% de roubo de vida e segue a mesma regra da skill 2. Ela só vai ser acrescentada no level 3, tá? Então, level 3, uma rodada de buff, level 4, duas rodadas de buff. É, duas rodadas não é cúmulo, né? E aqui acumula 30% de roubo de vida. E no caso, na skill 2 dele, ele acumula 20% de ataque físico, né? Se é permanente ou não, não sei, tá? Isso só atestando também, quando sair lá no servidor chinês, semana que vem, talvez, chega lá no servidor chinês, eu trago aí a gameplay do Ayori Divino pra vocês também, fechou? Então, aqui ele não vai clicar no mais, mas, de acordo com a descrição também, ele dá o debuff dele de 10% para 15% também, que é causar menos dano. Esse aqui, ó. O inimigo sofre mais 15% de dano também, né? Que eu pensei que poderia ser até interessante em Chefe de Legião. Então, vamos agora indo pra gameplay. Aproveita esse momento pra deixar aquela moral que seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E bora lá, né? Aqui é o buff da Luna, tá certo? Então, decorem esse buff aí, que talvez eu não decore. Custo 1, custo 2. Ele vai usar aí sua skill 2 pra se auto-buffar. Ok. Então, a gente vê que ele tem aqui uma lança muito bom que fica um buff diferente e não tem temporário aqui, pelo que parece. Tá certo? E tem um buff da Speed dele e tem esse outro buff aqui que eu nem sei o que é. E aí, ele não tem... Aqui, ó. Tá mostrando o buff que ele tá tendo pra usar a sua skill 2, tá? Então, ele vai buffar todas as suas skills. Isso é bem interessante. Então, vamos lá. Aguardando aqui ele usar a skill novamente. E lembrando que esses inimigos aqui, eles estão, né? Com a estática, né? Que vai o quê? Ele fraquece... Eles vão causar menos dano na skill 2 dele. Eu nunca decoro. Então, ok. Ele sumiu o buff dele, né? Como a gente pode ver aqui. Mas tá aqui, ó. 2.400. Ele tá com o buff aqui, ó. Da espada. E é isso mesmo. Sumiu o buff da Luna, na verdade, né? E tá aqui, ó. Vezes 2. E o da Speed que é normal dele já ter também. Então, agora ele vai poder utilizar... Ah, tá aqui, ó. Buff... Vezes 3. Que é o da Luna. A gente vai ter que ficar decorando isso. Aqui é o ataque cósmico, né? Então, ele tem que acrescentar mais um buff agora. Beleza. Aqui, alguma coisa desse efeito aqui. Eu não sei qual desses efeitos. É o aumento de roubo de vida dele. Então, aqui, ó. Roubo de vida mais 10%. Então, além do roubo de vida que o Ayori Divino tem, ele vai ter mais esse roubo de vida que é bem absurdo, né? Ele vai ficar com roubo de vida, sim. Ao infinito. Olha lá. 20%. E ainda, como vocês podem ver, o buff é permanente. Se o buff realmente for permanente, aí sim, vai valer a pena deixar no level 5. Porque vida segue, né, galera? Vida segue. Vamos lá. Ele vai dar o ataque de novo. A Luna trocou aí. Então, o buff dele ali vezes 3. Olha o ataque físico dele, gente. Tá muito roubado, velho. Então, pra lutas longas, ele vai ficar bem interessante. E parece que o buff dele realmente é permanente. Então, essa é a gameplay que ele trouxe do Ayori Divino. E se vocês quiserem ver a do Sukiyoko que eu comentei ontem também no vídeo, vou deixar aí nos cards. E agora vamos para considerações finais do Ayori Divino. No caso, eu acho que ele vai ter uma sobrevivência bem alta, porque até mesmo ele é muito papel. Então, se você tiver alguém tipo uma June, por exemplo, uma Persephone, né, que tá chegando aí, então, independente se o personagem é muito papel ou não, só vai transferir mais dano pra Persephone, né? Ele vai ter um roubo de vida bem interessante com essa skill e ele fica causando dano passivamente também aqui. Então, no turno do inimigo lá, ele estoura lá com o seu... Qual o nome do negócio? Ionização. Ele recupera muita vida. Então, imagina você com 20% de roubo de vida mais 50% do buff. Cara, vai ter muito roubo de vida. E o dano também vai aumentar demais, já que a ionização causa um dano foda, né? Aqui parece que é pouco, mas é dano verdadeiro, tá certo? O Thanatos, ele causa 130% de dano pra vocês terem como referência. isso sem o buff de dano aqui. Então, é muita coisa que ele pode fazer da kill em alguém e aí ele recupera bastante a vida. O problema é que no início da luta ele não vai ter todos esses buffs e poderá ser um alvo fácil se você não tiver uma pepadeira, se você não tiver aí, por exemplo, uma Persephone, um redutor de dano como Shon Sapuro e um Aldebo Divino, ele poderá falecer muito rápido. Mas, eu fiquei hypado de ver como que vai ser a gameplay dele assim que chegar esse buff no servidor global. Eu vou trazer a gameplay dele aqui, vocês comentam, né, que talvez eu fico boiando e que a GT nem sempre, né, anuncia que vai ter o buff no personagem. Então, se a GT não anunciar, você comenta lá, ô Ney, chegou aí o buff do Ayori Divino, faz vídeo aí pra nós, que aí eu faço pra vocês, pego o meu Ayori e a gente testa lá ele, fazemos a live do Ayori também, né? Temos um upskill aqui apenas, pra deixar aqui no level 4. E é isso, galera. O Ayori Divino, eu fiquei hypado em testar ele novamente pra ver se pelo menos ele vai ficar mais ou menos. Eu ainda não acho que ele vai ser um personagem bom, ele ainda é um personagem lento, ele demora muito a começar a ficar perigoso, né? Ele começa a ficar perigoso talvez na rodada 3, né? Que ele tem que atacar duas vezes pra depois causar a imunização caso ele ainda esteja vivo, sei lá se ele causa a imunização se ele tiver falecido. Então é um pouquinho complicado aí por causa disso o Ayori Divino. mas pelo menos ele poderá ficar mais interessante. Fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui para mais vídeos que estão ligados. Além do Sutiô que vai estar no Skag, vai ter outros também. Esse aí na tela, valeu e fui! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho